Oi, galera! Hoje a gente vai mostrar um vídeo aqui, um review, deste passarinho aqui, que é o Little Live. Olha, gente, que gracinha. Ele é um passarinho que fala, né? Ele canta, ele repete o que você diz, ó. Olha, gente, ele abriu a boquinha, olha que gracinha, gente. E também, ele muda de opções ali embaixo, aqui, do meio. Ah, do meio, coloca do meio. Do meio, ele desliga. No outro canto, ó, puxa aí. No outro canto, se você fizer carinho nele, canta, ó. Ó, gracinha. Se você fizer carinho nele, ele canta. É embaixo, tá aí, né? Então, aí é só apertar nesse botãozinho aqui do meio. Eu chamo ele de white, porque ele é branquinho. Os olhinhos dele, já tem um detalhe meio de asas, assim. Não dá pra ver muito bem, mas é um tipo de uma asinha. Do outro lado é a mesma coisa. E o biquinho é branco. Branquinho. E ele tem um detalhe dourado aí, um destaque dourado em cima. Aí, as asinhas. Temos os desenhos de penas, né? E é azul, prata e dourado ali embaixo. Olha, gente, vamos fazer... Vamos gravar aqui uma mensagem, ó. I love you. Vamos ver se vai dar certo. Vem. Ah, cortou a palavra no meio. Ele, às vezes, faz isso, né? Ele corta a palavra no meio. Aí, se você gravar uma coisa, assim, nesse cantinho aqui, ó. E você puxar pro outro, quando você apertar o botãozinho, vai fazer a mesma coisa, ó. Calma aí. Pô, não tá dando certo. Vou tentar fazer de novo. Não deu muito certo. Agora, vamos pro outro. Vamos ver se vai dar. Ó, não tá funcionando agora, porque eu acho que não tá fazendo uma palavra interna. Não tá funcionando muito bem, mas é assim que ele fechou. Eu já testei uma vez. Eu te amo. Não tá dando certo. Então, galera. Esse é o passarinho Niro Live. Eu comprei ele na ReHap. Ele custou, mais ou menos, R$ 87,00. Não sei. Caro pra caramba. Tem um que vem na gaiolinha também, que é cento e poucos reais. Mas, eu comprei esse aqui separadamente. Ele não vem com gaiola. Então, gente. Esse é o passarinho Niro Live. Eu comprei no Shopping Boulevard. Na ReHap do Shopping Boulevard, lá de Vila Velha. Tem várias outras cores, além desse. E, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijos e até o próximo. E, se você tem um passarinho desse também, coloque aí nos comentários se você tem ou não. E, qual é o nome dele, né? Porque, pra White aqui, tem um amiguinho. Amiguinho social, né, White? Então, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijos e até o próximo. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.